Estamos indo lá no nosso norte, tipo longe pra caralho, depois da montanha Não, tamo tranquilo, e aí queridos, Battle-Lex com os Grounds Battle-Lex com os Grounds? Battle-Lex com os Grounds Finalmente 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 Eles meteram o Tasmane aí O Baby É Por que o Baby? Por que o Baby Looney Tunes O O Tais grande Tem voz de homem Nossa, fechou na gente galera Uau Eita, ganhamos É raro hein Vou tomar no cu A carro que derrubou o carro Foi sua, seu filho da puta Eu tenho culpa Tem Deu a carro O carro tombou sozinho naquela merda Aquele campo bugado lá Eu falei vai pra esquerda Foi Eu não sou de concordar com o Drizzy Ah, você não é de concordar com o Drizzy Então tu é hater Não, você não é de concordar com o Drizzy Você não é de discordar do Pati É o contrário O que? Desde que ele ta batendo uma média de 100 mil views por vídeo Ele ta uma arrogância Desumilde Nossa Aí Patriota, não vai ficar assim não né Patriota Não, eu não O Star era mó maneiro É o Star era maneiro velho Puta pra caralho Ele era gente boníssimo Ah, foi uma moto que caiu É, virou mó cruzão É, virou mó cruzão É, porque você se humilharam tanto Ah, aqui na fábrica eu achei uma besta A diferença é que você aceitava a humilhação né Porque tinha um interesse Agora Ele é humilhado Também não quer mais ser humilhado Falou até que quer Que quer agregar outra pessoa aqui no nosso grupinho Pra ele se vingar de tudo que a gente fez pra ele Olha que cuzão Como se a gente tivesse feito por mal É, cuzão né mano Você imagina O cara pensa em vingança Tá zoado né velho Eu acho que eu penso em vingança Você acha que eu vou querer Ficar por baixo? Caralho, sério Na moral Você só me decepciona Eu fui lá buscar um carro pra você Ah, eu te decepciono? Eu te decepciono É, pior que agora a gente tem que te aguentar Porque agora você bate a média de 100 mil views por vídeo É o peito Pô, vim aqui te buscar mano Agora, agora Agora a gente não pode mais Ser agressivo com você Eu menti em todos os casos Eu tenho vários nada Chega aí, vambora Vamo bazar Vamo bazar Eu já meti o louco já Tá fazendo a próxima fazenda Tá na próxima fazenda Eu vou, eu vou lá pra Primozki Não, não vai não, não vai não Espera aí Acabou que Pô, tem mais essas quatro casas pra lootear ali querido O Drizzy tá de roleplay Vambora Drizzy Pera aí Pera aí, só deixar essa arma aqui Isso não tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Ai velho, esse Primo tá lançado essa moto aqui sem o assento de Calma aí que eu andava pedindo o carro recarregando De pênis, né Caralho Drizzy Tinha uma taxinha, tinha uma taxinha Vai, vai, vai Não sei naquele banco não que tá zoado Passa na frente devagar e vê se não tem nada nesse galpão aí Não fui nele não Ó, tem, tem medkit ali Pera aí, pera aí, pera aí Tá com fome, Drizzy Aqui ó, SK12 Pica Até que tá bom esse lugar aqui hein Esse lugar aqui tá fat Pô, falei pra tu É Tô até nas casinhas do lado aqui, vovô Vai lá, vai lá Tem umas casinhas aqui que vai dar boa Serinhos, conseguiu alguma coisa? Eu julguei Porra, não era laser Eu peguei uma laser aqui Rapaz Putz, pior que eu tava mó bem na outra lá Não sei nem pra onde ir Eu tô ilhado aqui Não vamos lembrar daquela partida não, pessoal Vamos esquecer ela Eu vou te buscar aí, Stere também, pô Vamo pra Primozki lá, a gente já era pra tá luteando Primozki inteira já Primozki? Sério que a ideia era essa? Ali ó, pô, ali ó Ninguém foi pra lá É que eu não tinha entendido Não, é a melhor ideia, meu Que isso, Drizzy? Vamo ver se o pneu tá bom Caralho, tô atirando o pneu mesmo Calma aí, taxinha, taxinha, taxinha Tem não, pô, tô zoando Vamo buscar o Stere ali Foi só uma chamuscadinha O Stere é o cara que pilota pra caraca, né Tem que deixar o Stere pilotar, mano Tu atirou mesmo, né? Ele só sabe pilotar quando tá com o volante É Não é o inútil Ah, tu pegou um carro aí também, Stere? É, vou buscar o Patife, vai indo lá Eu tô de moto aqui O Patife tá de moto Tô de moto, tô de moto Ah, Patife tá? Então foi do seu Patife É, tô falando? Aí, Patriota, isso aí você não escutava ele falar não, nego Moleque era sangue bonão Moleque era sangue boníssimo, agora Só porrada, só Você só me humilhou, mano Mas é, desculpa pra tudo Eu? Puta que pariu, velho Caralho, olha Caralho, Patife, você deu 400 mil inscritos pra ele, Patife Eu deixei com 400 mil ainda Tô com 300 mil Mas quando chegar vai ter sido eu que... Mentira, não vai ter sido eu não Mas quando chegar também fui eu que dei É, é isso que eu ia falar Mas aí eu falei Não, não vou nem lançar esse Thresh Talk não Que é mentira A gente tá que nem o ratão Ai, Patife Seu canal só faz sucesso porque você grava comigo É, é Rato é cheio dessa E a gente que upou o canal do rato, né mano? Mó cuzão do caralho Mas é, quando eu conheci o rato eu tinha mais inscrito que ele, velho Aí depois vem com esse Thresh Talk aí Foda O ratão é outro filho da puta Pô, falando errado o ratão sumiu, né mano? O que que aconteceu? Ele deve tá namorando, né? Será que é a cremosa? Deve ser uma cremosa É cremosa é muito feio, mano, é na moral Não dá não É cremosa passando ele da gente? Ele não tava lá com as paradas lá que ele falou, pô? Tem parada Rico? Não, também Ihhh piramonia, filhão Que porra de piramonia Pô, isso aí ele inventou pra dar pirocada sem ninguém chutar Ah, rapaz Sabe quando você metia na escola lá Ô professora, eu tô com, tô com, tô com febre Tô gripado, tô com pneumonia Tá claro que você tá com pneumonia Aqui na escola eu fazia isso pra jogar videogame O rato faz isso hoje em dia pra, né Fornicar Tô legal, sagaz Pra ficar com a cremosa eu ficar ficando Cremosa Cara, cremosa, cara, não dá Não dá Tô, cremosa é o maior maneiro Tá Acho zoado também, cremosa Acho zoado demais, acho Meu Deus Ah, eu gosto de cremoso 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 Eu gosto de chuchuzinho que é unissex Chuchu é maneiro, chuchu é maneiro Chuchu é nice Pô, chuchu Um chuchuzinho Ah, uma tia divertida de pilotar Eu tô indo pra cá, hein Ah, eu tô indo pra aí, mano Fica 47 aqui A faca é pra todas as situações Né Ah, uma própria pro contact Memes, memes, memes Kind of faces Fe... faces Kind of faces Kind of faces Kind of faces? Kind of faces are Opa, uma ACR do lado de uma 4x Pelo menos alguém tem a 4x Só perdeu, hein Não é, não é alguém normal, hein Puta, agora é tudo patrão Tô metendo a ronda aqui pela cidade, relaxa Vou falar até que eu achei uma CAR aqui, hein Achei uma CAR mesmo? Puta que pariu, essa casa aqui é abençoada Caio, tá muito difícil achar CAR ultimamente Tem a tua 12 aqui, hein A SK12 aqui Não, eu tô de CAR com 8x Caraca Porra, o estéreo não fala nada, mano O estéreo é cuzão Pô, estéreo, tem que falar, estéreo Tô zoando, não tenho coisa Puta que... Querido, achei uma SKS aqui Eu não tava acreditando não, mano Mas o estéreo tá desumilde mesmo, viu Pô, tem uma S12 aqui, se alguém quiser, mano Querido, achei uma SKS Só que eu não sei jogar com essa porra, não Então quem quiser Eu queria essas CAR do Drizzy Então pode me dar a SKS que eu sou Deus E eu te dou a CAR Na moral, você tem mira, Drizzy? Porque eu não tenho mira, não Tenho uma 4x É, acho que já dá pra você brincar já Espera aí, espera aí Oi Essa casa aqui do lado tem a 12, hein Eu vou de Sniper Hummm Olha lá, ele achou a CAR mesmo e não tinha contado pra te Eu dei spawn nele Como é que é? Ele não contou, né Ele achou a CAR e não contou Ó, tem uma CAR aqui, ó Tem uma CAR aqui Opa, opa Pode pegar, pode pegar Pode pegar Tô indo, tô indo, tô indo Mano, três são esse ator Eu e os três são de pistola Uuuuh, grandiosíssimo pênis Chama mil oito vezes pra SKS Os cara do Xbox acabou de falar que tá te colocando em outras paradas também Ooooooh, lili As minhas são as mesmas que a minha Ah, então é porque você é muito estrela, né Ih, ai, fechoso Ele falou maior tributo, eu não sou a mesma que a minha Acho que eu sou e sou o melhor Não, vai, eu vou defender Porque eu e o Star a gente queria fazer umas gravação louca junto lá Imagina eu e o Star pilotando lá na Califórnia Ia ser nice Pô, eu que fiquei com inveja Pô, Microsoft, chama nóis Pô, Microsoft, chama nóis Pô, Microsoft, chama nóis Onde é que tá essa cara aí, Otterion? Na casa de dois andar Vermelha Nível 3 Nível 3 Nível 3 Azul, azul, ele é azul Queridos, alguém precisa de realmente nível 2? Tem aqui na casa que eu tô Tá no... Eu acho que é essa casa Eu preciso de medkit, mano Não achei um medkit Eu tenho, Andrézinho Tá Tenho notebook e tenho três medkits Notebook É notebookzão de cura, sabe? E ó, o Patriota jogando nossos memes É, acho que ele não gosta muito dos memes Cê gosta de memes, Patriota? Eu sou de ligadão com meme, cara Pô, para, Patriota Meme é vida Meme é... Meme é fortuna O que faz dinheiro na internet é meme O que faz dinheiro na internet é meme A gente criou o Bimba Conhece? O Bimba? Bimba não Não, não conhece Pô, tem que conhecer, Patriota Pô, Patriota O Bimba é maneiro O Bimba Mas... Ah, tá Porra Caralho, mano Ele não pode ser tão bonzinho assim Não, eu entendi O Bimba é do Pimba Mas... Que que Pimba? Não, 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 não É o Bimba do Bilada Tá louco? O Bimba é do Pimba O Bimba é do Pimba Não, tá louco, Patriota O Bimba é do Pimba Não, tá louco, Patriota O Bimba é do Pimba O Bimba é do Pimba É verdade Ah, sei lá, mano Cês tão tudo drogado Essa porra Eu tenho que tomar essa porra Que cês tão tomando aí, mano Tô entendendo porra nenhuma Ai, vamos juntar aí, cara Vambora Ai, acabou o loot, hein E o... Ai, acabou o loot, hein E o nosso meme novo também O Lambi Lambi Né? Patrota, é muito bonzinho Não, não Esse meme é antigo Que tão copiando Memes novos É que eu não conheço Os memes mesmo Tô falando sério O negócio é dar tiro Pô, Patrota Isso aí já é um meme O negócio é dar tiro É eu de moto Tô chegando aqui Com a minha hornete Ô Drizzy, cê vem Pegar SKS aqui Caraca, o Drizzy passou chutado aqui, mano Drizola Passei só no Lambi Lambi? Só no Lambi 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 Você pegou uma 8x? Peguei, tá aí, ó Já tá montada nela Dropei uma CAR montada aí pra você também Ah, mas eu não queria CAR não Mas tudo bem Tá valendo Por isso que cê tinha uma SCAR Mas tudo bem Ah, eu tenho, mas é minha É, né Eu vou ficar com duas Sniper Pô, se alguém achar uma SCAR aí Sobrando aí Fala aí que eu vou pegar, cara Tô sem Ah Drizzy, cê tem munição pra essa porra aí? Tenho 30 Não, vem cá então Vem cá, vem cá, vem cá Ela é a 7, né? Tomara que a gente ganhe esse jogo, velho Tô doido pra esse vídeo ser publicado Eu também Vai ser engraçado Muitos memes Adoro vídeo com memes Ainda mais o esse, cara A revelação do nosso mais... Mais meme A volta dele Falou, Denis Lambe-Lambe ou Bimba? Não, Lambe-Lambe, Lambe-Lambe é um anebo A volta do Lambe-Lambe É que o Lambe-Lambe sempre foi meme interno Ele tá deixando de público agora É isso mesmo, pessoal Alguém entrou aqui no teste e a gente falou Lambe-Lambe Saiu criando derivados aí É, na verdade entrou Entrou e não... E não entendeu direito Meu Deus Deve ter falado Caralho, os caras tão com meme novo lá? Lambe-Lambe eu acho Alguma coisa eu acho que é Lambe-Lambe Bole-bole Bole-bole, sério? Bole-bole? Que porra que é essa? Bole-bole-bole-bole 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 Toda vez que eu cheguei em casa Vou começar a matar neguinho Pô, na moral, eu queria mesmo Mas... Tá foda, não acho item aqui Pra ir pra treta Ó, tem uma... AK Eu tô com uma M16, velho Eu não queria jogar de M16 Eu também tô de M16 Muito mais ou menos essa arma Eu tô com M16 e pior, tô com 90 balas só Ou seja Una vergonha Capazete nível 2, capazete nível 2 aqui se alguém quiser Pior que a gente lutiu a cidade inteira Sério? A gente secou a porra da cidade? Da forte Aqui na frente da... Aqui na frente da minha luta tem uma rua inteira de casa que não foi luteada Ah, eu também tô numa casa que não foi luteada Tem uns cantos aqui Inclusive achei um medkit, queridos Calpões vocês passaram em todos, né? Eu passei, mas do fundo eu passei Ah, vocês já passaram aqui? Já Caralho, quem que foi o puto que passou no restaurante? Eu não passei não Eu também não Eu também não Ihhh, então deu ruim, hein? Beleza, então beleza, tá bom Não, é que ele ia dar esporrão em alguém que não pegou, mas é que ninguém passou lá Exatamente Esporrão não, vocês vão pegar esporrão, cara Patrulha tá cheio dos esporrão, velho Ah, cê tinha mal Verdade, total O Patrota pode ser assim não, mano Be humble Caralho, sou o cara mais gente boa de todos Ah, aí, olha que desumilde Caraca, tá foda Achei uma 2x aqui pra quem tá sem mira nenhuma Tô com a laser Eu entendo que o Patrota vai sair daqui e criar um meme aí Mamamama 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 é a minha pão Tá anotando aqui Estudar memes Mamamama Mamamama Vocês, vocês todos tem forte grip? Pra botar na arma? Ah, eu não, porque essa porta, essa arma não, não, não Eu tenho forte grip, mas não, não serve na porra da minha arma Caralho, que pênis, velho, essa M16, na moral Peenus? 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 Eu te, eu te passo, ó só, vou te passar a minha arma Qual que é a sua arma? Me passa a M16 Eu tô com uma M4, só falta a bundinha dela Ah, não, não, então deixa eu te dar a bundinha da arma, pô Eu tenho a bundinha, eu tenho a bundinha Eu... Eu também Não, eu sei jogar de M16 Eu sei jogar de M16 Eu vou atirar mais de car do que de M16 É por isso que eu vou te passar Não, pode ficar Eu jogo, eu jogo bem de M... Eu jogo melhor de M16 do que de M4 É isso aí Poitv, não aceita restos É sério? É? Que resto, moleque? Tá tudo aqui, ó, tudo do nada É... Então aí, ó, coroinha Só isso que precisa Tem certeza que tu não quer? Não, pode ficar com ela Pega isso aqui e bota na tua arma aí Boitv, orgulho, orgulho Ah, outra coisa, outra coisa Peraí, 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 peraí Pega aí Dropei também Pega o meu irmão, lambi lambi Ó, Flash Rider também Porque ele... O Flash Rider, ele... Ele tira o pouco do recorre também Nice Dá pra jogar, já Tem... Tem energético? Tenho Tério, faz maior cara que ninguém morre, mano Os cara tá todo mundo no meio do mapa Ah, eu dropei pro C, você tinha energético? Ih, ah... Deixou ali no chão? Não, eu peguei, peguei Ah Ô, Driz, Stereo, como é que vocês estão de item aí? Vocês precisam de alguma coisa? Eu tô com três medkit aqui Eu tô só no lamb lambi Eu também Ah, eu tenho uma 2x Tá tudo bimba Quer a 2x ou patife? Não, mano Tô de laser Tô de laser e 4x, tá nice Ah, então tá sucesso Eu já tô pronto pro combate Que nem a AK, cara Eu tô com a 47 Ih, ó, fechou longe da gente aí, queridos A gente precisa sair fora já Ah, não Já não, mas daqui Só pra gente ir pra cá, ó Aqui tem uns galpões também Esses galpões eu detei Não, não A gente tava ali, né? Marquei no mapa aí A gente tava ali no vermelho Era ali que a gente tava? Hum? Ah, é, eu passei pra ali tudo aberto Eu vou pegar o carro aí Tá lá pra ir nas ruínas lá Para, 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 para É o Drizzy Tá tirando em mim Não sei porquê Ah, que susto, cara Lame, lame Para, ô filha da punta O pneu da moto não fura, mano Vamos, vai Vamos pela costa? Vocês vão... Vocês vão de moto? Vamos ver O Drizzy tá me encostando aqui Tá bonitinho Não, não, não Quero de cá Não vou mais com o Patifi não Eu vou sozinho então Foda-se E aí ele capota e fala Ah, bugou Haha, não vou nem comentar Pô, só é onde que eu passei esse nível 3? Vamos de carro, mano Porque esse vídeo Ficou muito bom Deixa ele, deixa ele Ficou muito bom O Patifi vai virar essa merda ali, mano Vou não, vou não, vou não Confia Então mete um M Vai te salvar Lambe, lambe Vamo, 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 vamo Suga, 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 suga é maneiro Suga, suga é maneiro mesmo Ah, mais ou menos, hein Suga, suga achei fraquinha Vocês precisam tirar aqui? Eita, pô São vocês? Não, não, não Tão devendo tiro Tiro do E Tiro do E Tiro do E Só se esconde, só se esconde Deixa ele tentar primeiro Vou, vou, vou Eles são no meio da praia ali, mano Tem uma casinha na praia só lá no meio Acertei um Acertei um Acertei o outro Um já passou pra esquerda Ah, não é possível Mandei duas balas de carne esse arrombado e ele não morreu Tá perto de você, patroa Tá boa Já foi Tem mais, tem mais Tá, tem mais um vivo Tem mais um vivo Eu não sei aonde Ele passou aqui pra esquerda Ele tá na minha frente ou na minha esquerda aqui? Tu viu ele, Driss? Ele tá aqui pelo E É, é o NE É Se não mataram ele, ele veio pra cá Tá Ô, o Stereot, tu olha aqui na minha direita aqui nesse banheiro Aham Aham É, pra te evitar por aqui Tá muito burro, mas Ô, o Baquinha Achei, 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 achei Tá aí, debaixo dessa antena aqui, ó Tá na caixa d'água? Tá, debaixo desse lugar que eu tô do lado aqui, ó Tá, vamo junto, Drissico Calma aí Ele tá mirando na entradinha Calma aí, calma aí Ele tá mirando na entradinha Ele tá... Tá lá na outra parede, na outra parede Vai matar essa... Ih, ó Ele se encurralou lá no cantinho Ele vai tentar sair, ele vai tentar sair Alguém fica mirando Ai, ó, caiu no pé dele Alguma granada ali, ó Boa, 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 boa Boa, Patriota, matou Ih, ele não caiu fedendo não, hein? Ele não caiu fedendo Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu O corpo que eu vi, cara Como é que ele matou? Como é que ele matou? Eu não entendi A gente vê que tá quebrado, né? É, teve um da direita Ele quer derrubar esse filho da puta Tá full, tá full É decretando nesse loot aí? Tá Não tem nem espada Eu vou jogar essa 2x fora, mano Não quero 2x não Caralho, ele lutou? Será? Espaço insuficiente, beleza Aqui tá de arma M416 Tá de M16A4 Vou manter essa porra aqui Ó, aqui sobrou uma M416 E umas munição, hein? Foi tiro W? Não Não, é NW Foi na gente? Não, não Mas eu tô ouvindo Cara, sobrou Sobrou um medkit E dois analgésicos aqui Eu não tenho mais espaço não Tô full Aonde? Eu tô bem pra caralho de loot Já, mas eu preciso de mais nada Eu tô sem medkit Eu vou pegar aí Eu peguei aqui Eu vou te levar, Drizzy Segura aí Eu tô indo aí Tô do teu lado Eu também tô Full lamb lamb Mano Ela tá full Então vem cá, Drizzy Essa partida aqui vai ser só suga suga, mano Dropei dois pra você Sobrou um aqui pra mim Tá bom Eita Bom, beleza Tem um suppressor no chão Você pegou? Ahn... Eu pus um suppressor na minha arma Ah tá É que tava no chão Tentei pegar ali Achei um suppressor de sniper aí Ah não, esquece Eu tô de compensação Queridos, a gente precisa ir pro Norte Norte, Norte Tô esperando vocês aqui já Tem uma KT1 Tem um galpãozinho ali Eu matei Tá perto do carro, patroeta? Não, acho que o melhor é a pé Então vamo Ih, eu preciso me curar, cara Agora que eu vi Vou dar uma naujo Bole, 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 bole Nossa, tem muita gente morrendo, cara Bole, bole, bole Bole, bole, bole Tu viu o nome desse último cara aí que tu matou, Drizzy? Não Ratinha Show Iiii Na direita, na direita Na direita Tá vendo? Tira no E Tira no E Mas não foi na gente não, é NW e tiro o E também, NA Mas não foi na gente não É que o E, o choque tá colado na gente, mano Os caras que tiraram no E tão muito perto Ué? Tá longe Não tamo não, a gente tá na barriguinha, Drizzy A gente tá na barriguinha no... Da barriguinha sua aqui, do círculo Aham Esse tiro é NW longe ainda, cara Ó, agora eu vi o tiro da esquerda Ih, a gente tá cercada A gente tá cercada Vai pra algum lugar fechado aí, senão fodeu Tô vendo, em cima da montanha NW Voz de K1 Não, não, não Não, não Não precisa ir pela posição não NW em cima da... Em cima das... Vamo pegar essa casa... Essa casa na direita ou a fábrica? Que que vocês preferem? Que a casa na direita é melhor Também acho É pleré, pleré, pleré Fué Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá correndo Tão indo pra casa também Ih, mirou em mim, mirou em mim Atirou, filho da puta Me acertou Caralho, velho Errei Eu dei uma nele também Eu deitei, deitei ele Tem mais um, tem mais um Ó, tem mais um Tem mais um, eram dois Acertei um tiro nele, eram dois Tá correndo subindo a montanha Ele tá subindo a montanha de novo Quando eu atrás da árvore... O choque tá chegando, hein Não sei quem tá fora aí Mas o choque tá chegando Matei os dois Ó, tem mais um Tem mais um lá no fundo Correndo do choque Tô vendo ele Tô vendo, tô vendo Ele tá atirando E cuidado com os que estavam do outro lado ali Pra gente não ser cercado Ele tá no choque já Ele tá sendo pego pelo choque Entra a bala Acertei um O de trás O de trás Não consigo acertar o cara Tô sem ângulo pra pegar esse arrombado Ó, passou ali Tô vendo ele ali Eu não tô vendo ele Tá ali ó, no carro Ele já tá nas casinhas já Ele passou pras casas E o outro tá onde? Eu só vi esse mano Correndo nas casas Um morreu fora da área Tem um aí gente Tem um aí gente Nas casas na frente de vocês aí Fica ligeiro Ah Não vai sozinho não mano Ah, não vai sozinho não Eu já tô aqui em cima com o estéreo Eu nem fui Então Só que a gente tem um pouquinho mais pro norte Que vai fechar já Ah Mas vai ter que liquidar esse cara mano Vai pegar nós na costa O amigo dele morreu Vocês tem certeza? Não, tem certeza não Ele morreu fora da área de cima Ah, então deve ter sido ele É, vambora então Vamo começar a andar Mas era bom a gente pegar o W ali Quem é que tá no W Mas vamos meter o pé Vamos meter o pé que você caiu na nossa costa Deixa ele aí Deixa ele aí É, ele vai ter que correr na nossa direção Ele vai ter que correr na nossa direção Ele vai ter que correr na nossa direção E a gente entrar na casa é furada É vantagem pra ele Vem Driz Agarra essa montanha aqui Ó, tem uma casa enorme do meu lado A gente sabe que tem o pessoal no nosso W né Sim Em cima da montanha, inclusive Ah Foda se tiver algum cara escondido dentro da casa Esperando o choque fechar Vai pegar a gente de costas A gente pega aqui, ó A gente pega aqui E já era Vambora Eu tô olhando o costas Olha o W aí Eu também tô olhando o costas Cuidado aí em cima, hein Eu tô olhando pra trás É, todo mundo se agachando lá Sessenta, setenta e cinco Sessenta, setenta e cinco Sessenta, setenta e cinco Sessenta, setenta e cinco Primeiro levou Estão na cidade? Eles estão na cidade? Não mato ou nas casas? Não mato ou nas casas? Não mato Sessenta, setenta e cinco Já vi, já vi, já vi Levei um Falta um Não vi Matei Acabou Vambora Não, tem mais um Atrás da árvore É, atrás do Agostinho Ele tem um Eu acho que morreu, cara Não, não, não Eu vi Ah, não Você finalizou o cara no chão, então É Tá correndo Acertei, matei, matei Boa, foi Agora em cima da montanha aqui, hein Que a gente chamou muita atenção Fica ligeiro porque tem cara aqui que tá no negativo Tá, eu tô olhando, eu tô olhando o cara de trás Eu tô olhando o cara de trás Faz o quadrante, faz o quadrante Se for avançar, ele tem que avançar agora Ó, ele tá avançando, ele tá avançando Não vejo, tô vendo, tô vendo Acertei Matei, matei Tô cobrindo em cima aqui Tô cobrindo em cima aqui Tá, eu acho que atrás da gente já não tem mais ninguém Agora é W e talvez Norte Opa Bala no Norte Bala no Norte Tá exatamente no meu 330 Não precisa avançar tanto, cara Tá, 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 tá Ah não, precisa avançar mais um pouco, ó A área branca ali na frente Agora vai, agora vai segurando pela direita Agora vai segurando pela direita Vamo andando pela direita, é É, vai indo Vai usando o negativo Eles tão na minha esquerda aqui Domino o E Domino o E Domino o E todo aqui Mano, eu enxerguei os cara que nem uma minhoca ali andando Mano, o cara vai vir muito cara da esquerda de vocês, né Vai vir muito cara do W É, vai vir muito gente É, eu tava vindo aqui no cantinho mesmo Exatamente pra não deixar eles chegarem Mas a gente dá uma olhadinha só aqui no E Aqui é onde eu tô G-Safe, hein Tem árvore negativo aqui Vem comigo aqui, estéreo Ó, tá silenciador Tá em cima da gente no NW, estéreo Tá Não sei se ele tá em cima Tá embaixo, eu acho O deles tá embaixo Então, ele tá Ele tá abaixo desse negativo na nossa frente É, ele tá abaixo ali Tá NW da gente Acho que a gente tá bem aqui, cara Se a gente ficar aqui Ó, achei, achei Achei, achei também Eu achei também uns no W Tira o capacete nível 3 dele Atrás da árvore No meu NW Ó, tomou tiro Alguém matou Alguém matou Vai lá, vai lá Tá tomando tiro, estéreo Cuidado com o W Eu tô olhando o W aqui Tem um cara lá Ele tá vindo 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 Ele vai lá Tá, vou olhando o W Cuidado aí Tá no choque Ele 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 tá no choque Tem um dando a volta na gente aqui. Cara, vamo dominar, vamo ver esses caras atrás da gente, a gente fez muito barulho. Tem um dando a volta na gente aqui, ele tá no 240 agora, atrás das árvores, usando negativo. Mas, ô, ô... Vamos dando a volta, tem que avançar. Então vai, então vai, então vai. Eu tô olhando pras costas aqui, só pra ele não pegar a gente. Desce a direção mesmo, Drizzy. Ih, mas é a direção safe. 240, 240. Calma aí, calma aí, calma aí, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Tá, tá, tá. 240, e o outro aqui embaixo, ó. Nossa, acertei na cabeça. Aqui a gente tem um negativo fudido, mano. Drizzy, ele tá em cima desse negativo aí, que você tá usando. Ele tá em cima desse negativo nas árvores. Aqui já é safe. Eu vi atrás da árvore em estéreo. É. Peraí que eu vou jogar uma granada nesse modo. Tá tirando alguém. Tá tirando alguém. Não vai, não avança pra frente. Tá, 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 tá. Eu caí. Não sei da onde. É das minhas costas, mano. Aceitei o tiro. Peraí, Drizzy. Vou tacar a granada lá também. Vamos tacar a granada essa porra. É. Acho que tem na nossa... Peraí, Drizzy. Peraí, Drizzy. Peraí, Drizzy. Peraí, não vai dar pra ativar. Peraí. Peraí, não vai dar pra ativar. É bom. Eles tão... Ah. O gás, o gás. Tu consegue andar pra uma direção? O gás um pouco. Tem nego no Nene aqui, galera. Não, ó. Deu o Nene aqui. Eu, Drizzy, tamo dando cover pelo outro lado aqui. Atrás da árvore, Drizzy. Opa, opa. Tomei, tomei, tomei. Caí também. Então me cercaram, me cercaram. Ele tá na minha frente. É, tem um na frente do Drizzy que tá me pegando e um na minha direita aqui. Tem dos dois lados. Jogou uma granada em mim. Morri. Nossa. Tá ganhando meu pé, velho. Que merda. Ele tá rilando um cara na minha frente aqui. Ele tá na árvore do outro lado. Eu vi ele, eu vi ele. E tinha um reto com você e tem um na esquerda, Patriota. Tem dos dois lados. Tem na direita. É porque não dá pra eu rezar, Drizzy. Aqui, ó. Não, não. Relaxa. Ó, tudo em cima de você. Ah, não dava, mano. Foi quase. Eu vacilei, mano. Se eu tivesse... Eu errei muito. Eles cercaram muita gente, mano. Eles começaram a vir todos. Os gãos... Puta que merda.